Bom dia meu povo, mais um dia aqui na construção da Cidoca, hoje a gente veio aqui para a casa do Bruno, do Eu Preciso Disso, vocês sabem, já conhecem ele aí de outros vídeos aí que viajou com a gente, e a gente veio aqui fazer uma última visita porque já está perto de terminar a Cidoca, exatamente, já está em fase aqui de despedida e de finalização aqui também, decoração, essas coisinhas básicas, e já já vocês vão ver a gente aí retornando a nossa viagem. Então bora lá para o vídeo que a gente vai colar hoje o piso vinílico nessa bagaça aqui, a segunda parte do piso vinílico. E aí galera, show de bola, já cortamos, peraí amor, deixa eu mostrar aqui para o povo, cortamos na medida, está vendo? Olha, o vinílico, até esqueci de mostrar ali, mas foi medida normal, tá? A gente cortou com alguns centímetros a mais para ele entrar lá embaixo do baú e entrar embaixo daquele outro baú e também ele vai entrar aqui embaixo do painel que a gente arrancou o painel aqui. Beleza? Aí agora a gente vai dobrar ele para cá, já que ele já está preso lá embaixo, e vai passar a cola aqui toda para pregar o bicho, entendeu? Só alegria, guys, deu certo? Que cara é essa aí, viu? Não, você balança na câmera, o povo tudo vomitando em casa, né? Entenderam? Não, né? Nem eu. Vamos que vamos, partiu. Passado cola, galera, em tudo. Uma dica, viu? Que a gente é meio Zé Mané. Luva e máscara. A gente acabou esquecendo, a guys já cheirou cola ali até umas horas. Está colocada aqui. E aí, guys? Doidona? Cheirou muita cola ali, ó. A gente acabou, na pressa de colocar, na ansiedade, acabou esquecendo da máscara. Mas, ó, agora vamos colar, né? Esperar 10 minutos e colar. Mulher de ogro, mano. Tem que ser ogra também. Gostei para ele quem é que manda, entendeu? Porque ele não queria colar direito aqui. Perrengão, galera. Mas, ele viu que mulher de ogro também é ogra. Ó, falar para você, foi facinho? Não foi, não. Não foi, não, gente. Não é fácil. Mas, o de trás, lá, eu colei com uma outra cola de contato que eu tinha mostrado para vocês. Nos vídeos anteriores aí. Cara, tem que ser essa aqui, ó. Essa daí. Cassi Forex, não é isso? Cassi Cola. Mano, Cassi Cola. Se você for botar uma coisa assim, tem que ser essa aqui. Não é que você comprar outra, nós compramos outra. Tomamos, você sabe aonde. Entendeu? Entendeu? E essa daqui é a melhor. Não tem jeito. Não por ser marca, não estamos ganhando nada para falar isso. Mas, cara, a diferença para a outra cola... Dá até para mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui foi com a outra cola, ó. Ó, aqui, ó. Está vendo? Tudo meio solto. Como é aqui, ficou bom. Mas, aqui, ó. Por exemplo, ó. Um dia vai acabar soltando isso aqui, ó. Beleza? E a guide onde estava começando a colar esses negocinhos aqui. E ela vai terminar. Mas, isso é para outro vídeo, galera. Hoje foi o nosso piso e está aí, ó. Bonitão, bonitão. Agora, a guide vai fazer umas outras parques ali depois. Mas, a gente vai terminar as madeiras que tem para terminar, para ver o que vai precisar. A gente vai colar um pouco dele ali e aqui também, para ficar bonitão. Mas, isso é para depois. Agora, não vai adiantar fazer, porque tem coisas a serem feitas. Beleza, guide? E eu estou muito doidona por causa do cheiro da cola. Sa alegoria, estamos juntos. Oi, velho. Opa, segue. Viva a vida. Escutaram esse barulho aí, galera? Escutaram isso aí, cara? Não, não. Nós estávamos aqui terminando de fazer a Kombi aqui. E aí, apareceu alguém. Eu falei para vocês que a gente ia ter uma visita. No vídeo anterior aí, eu falei para vocês que a gente ia ter uma visita. O Robin ia panter. Escutaram esse barulho? Não, não. Esse aqui é meu amigo, eu preciso disso. O Brunão, que vocês já conhecem. E esse aqui é o cara. Tudo bem com vocês? E aí, gente? Um prazer. Viagem infinita. Só alegoria. Viva a vida 883. 883. Vai ter uma resenha aqui. Hoje a gente vai bater um papo aí, beleza? É isso aí. Então acompanha a gente aí. Essa é a nossa surpresa aí de hoje. Tamo junto. Só alegria. Aqui para a nossa cidoca. É, o Robin chegou e já deu o presentinho aí, ó. Vivendo a vida 883. Show de bola? É aquela moto lá do Batman. É. Que veio para ajudar, para colocar o piso. Aí, ó. Galera das motocicletas. Aqui já tem um. Show de bola. Aqui já tem um, ó. Serpentes de metal. E agora, vivendo a vida. É isso aí, galera. A gente tinha colocado o piso. Aí eu fiz esse armarinho aqui. Coisa rapidão. Nem filmei. Fiz mais um armário aqui que é para colocar os sabonetes. Um baú, né? Deixa eu tirar esse caderno daqui. Baúzinho para o sabonete. Baúzinho para o sabonete. A Guide fez as colagens aqui, ó. Para combinar com o armário. Beleza? Eu acho que ficou top. Aí ela colou lá no vidro também. Um adesivo que vai lá no vidro, ó. Para não dar visão nem para dentro nem para fora. E agora terminar de colar os vinílicos aqui, ó. E ali, ó. A gente esperou secar. Colocamos aquela pecinha ali. Depois a gente vai ver o que vai fazer com ela. Mas acho que ela vai ficar ali mesmo. Que é aquele antigo lavanderia que a gente tinha. Show de bola. A cozinha está pronta. Está tudo pronto. Tudo no pente. É colar esses vinílicos e guardar as coisas. E pau no gato. Aí depois eu vou mostrar certinho ela inteirinha para vocês. Tudo que foi feito. Todas as mudanças que foi feito. Com a cama aqui. Com tudo no local. Show de bola. Tamo junto. Aprendeu? Agora ficou fácil, hein, galera. Foi menos perrengue do que a parte de baixo. E aí ficou aí assim, ó. Show. Ali embaixo a gente não quis colocar. Dá muito trabalho para colocar. Vai ser embaçado colocar. Aqui fica o armário. Não precisa. Entendeu? Show de bola. Está pronto. O vinílico. Balsão nervoso. Top, top, top. Consegui. Tudo no pente. Só alegoria. Se toca já. Pronta para a gente continuar a nossa vida na estrada. Só alegoria. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti